Gente, 11h26, nós vamos seguindo e trazendo informações pra você agora, porque a Polícia Federal e o Exército do Brasil deflagraram operações que determinam a desocupação imediata de áreas de garimpos em Mato Grosso. O nosso Oliveira Júnior tem informações, tem os detalhes pra gente na tela do Cadeia Neles. Vamos acompanhar, Oliveira? Agentes da Polícia Federal e homens do Exército estão desde as primeiras horas da madrugada deste sábado na reserva Sararé, de 67 mil hectares na região oeste do estado. A operação conjunta entre a Polícia Federal e o Exército Brasileiro visa desarticular a ação de garimpeiros que estão extraindo de forma ilegal material na região. A operação acontece entre as cidades de Conquista do Oeste, Nova Lacerda, Ponte de Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. De acordo com nota divulgada pela Polícia Federal, o objetivo principal desta ação conjunta é a otimização da utilização dos escassos recursos públicos direcionados para alcance dos melhores resultados possíveis e, consequentemente, o retorno da paz social na região. A Polícia Federal não explicou o porquê da crítica à falta de recursos para esse tipo de operação e divulgou que, caso sejam encontradas máquinas em boas condições, elas serão entregues posteriormente às prefeituras da região. Caso não seja possível retirar o maquinário da região de Garimpo, eles serão destruídos no próprio local. A Polícia Federal não divulgou imagens, fotos nem vídeos, porque, segundo a assessoria, o local não possui serviço de comunicação pela internet. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Cadia Nenes.